Eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Na noite desta última quarta-feira, 27 de dezembro, a internet parou por conta de mais uma pessoa que acabou perdendo sua vida. Foi o digital influencer PC Siqueira. Algumas pessoas vieram me perguntar, quem é esse camarada? E por que muitas pessoas não gostavam dele? E é exatamente estas e outras perguntas que vamos explicar no vídeo de hoje. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peribécia. Se você está precisando de uma renda extra, esta é a sua oportunidade. No link que vamos deixar no comentário fixado, você terá acesso à inteligência artificial lucrativa. E lógico que, desse jeito, você poderá trabalhar no conforto da sua casa ou em qualquer outro lugar do mundo sem ter aquele chefe chato no teu ouvido. Mas não se esqueça, corra logo, porque as vagas são limitadas. Bom, eu acredito que vocês já devam ter sido notificados aí sobre o que aconteceu com o digital influencer PC Siqueira. Mas se porventura não estiver ciente do que aconteceu com ele, eu vou trazer aqui um breve lembrete. O youtuber PC Siqueira foi encontrado morto em seu apartamento na zona sul de São Paulo no final da tarde desta quarta-feira, 27 aos 37 anos. Em nota enviada à Veja, a Secretaria de Segurança Pública informou que o SAMU constatou o óbito no local e que o caso foi registrado como suicídio consumado. Porém, detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência. É o que diz o comunicado. Segundo o boletim de ocorrência, a namorada dele estava no local e, infelizmente, acabou vendo como que ele perdeu a vida. Ela entrou em contato com a polícia, tentou procurar ajuda na hora, mas, infelizmente, não conseguiu ajudá-lo. E eu sei que muitas pessoas estão se perguntando, ué, mas o que será que aconteceu para que ele viesse, então, perder a sua vida e a sua namorada tivesse visto isso? Bom, vou trazer aqui um trecho de uma matéria que está, inclusive, lá no Metrópole. De acordo com a médica, PC Siqueira morreu por intoxicação, por abuso de substâncias controladas e proibidas, combinada com asfixia por enforcamento. A causa oficial ainda precisa ser confirmada pelo Instituto Médico Legal. Ou seja, resumindo aqui o frigir dos eggs. Infelizmente, ele usava substâncias ilícitas com remédios e, junto de tudo isso, misturava ainda álcool. Segundo aí a matéria, está declarado também que ele tentou se enforcar. É muito triste e muito lamentável. E, particularmente, eu não me alegro com a morte de seu ninguém, não faço apoio nem apologia a esse tipo de coisa, de suicídio, nem nada disso. Eu repudio veementemente. Acredito que as pessoas devam viver. E, por mais que eu não tenha nenhum apreço por essa pessoa citada, infelizmente, a gente tem que aqui trazer alguns detalhes. Mas, repito, estou sendo bem taxativo, bem repetitivo, que eu não sou a favor desse tipo de coisa. Bom, e vamos agora tentar explicar aí o porquê que ele não foi muito bem aceito. Vamos ao primeiro cancelamento. Em meados de 2012, quando o PC Siqueira era apresentador do programa na MTV, ele afirmou que achava uma pichação feita por ativistas gays na fachada de uma igreja católica no Pará como fantástica. As imagens apresentadas durante o programa mostravam a igreja pichada com a frase Deus é gay. E ainda para ajudar a complicar a situação, durante o seu programa PC na TV, ele fez questão ainda de citar uma coisa muito audaciosa. Falando que as pessoas que fizessem esse tipo de coisa e mandasse para ele as fotos, ele fazia questão de compartilhar lá no programa dele. Na época, Marco Feliciano, que era então deputado em seu primeiro mandato, fez questão de dar uma intimada. Falou que ia representar ele e a extinta MTV, caso isso viesse a acontecer. Então, depois de tudo isso, meio que ele deu uma acalmada. Aliás, acalmada não, né? Ele começou a debochar. Olha só o tipo de postagem que ele fazia na época, dizendo que estava se retratando. E olha só como ele tratava cristãos na época. Além disso, nós vimos que ele, em diversas oportunidades, fez questão aí de gravar alguns vídeos, tanto cedendo entrevistas, como no próprio canal dele, afrontando a fé cristã. Então, eu tive um sonho premonitório essa semana. Quer dizer, não foi uma premonição. Foi um sonho onde eu tive uma visão. Eu sonhei que eu fui para o inferno. É, eu tipo, visitei o inferno. Foi um sonho meio dantesco. Só que o inferno de verdade, que eu visitei no meu sonho, ele estava tão lotado que não cabia mais ninguém. Tinha uma fila de pessoas para entrar no inferno. Eu lembro que eu cheguei lá e comentei que era mais fácil ir no outback de sexta-feira do que entrar no inferno na hora que você morrer. E as pessoas da fila do inferno começaram a dar risada disso. Na verdade, estava todo mundo querendo ir para o inferno. Aí daí eu perguntei, nossa, por que vocês querem tanto ir para o inferno, né? Eu falei assim, não, porque os nossos parentes estão tudo ali. Porque o inferno é o lugar mais parecido com a terra possível. Só que é um pouco mais agradável. E a gente é tão filho da puta, tão filho da puta, que a gente conseguiu fazer a terra pior do que o próprio inferno. Então, se você morrer e for para o inferno, graças a Deus que é mais legal do que aqui na terra. Então, se você morrer aí, não se preocupa, porque você vai para o inferno, mas o inferno não é um lugar tão ruim assim, não. É como se fosse o paraíso perto daqui. Deus 200 vezes, nada vai acontecer, porque primeiro Deus não existe. Eu acho que o cristianismo, eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Em que termos? Todos. Eu acho meio ridículo, assim. Se você falar assim, ah, eu me considero um satanista. Mas eu acho que o diabo como arquétipo, ele é muito, pelo menos para mim, eu me identifico muito mais, ele é muito mais humano do que o arquétipo de Deus. E ele está muito mais do nosso lado do que Deus. A verdade é essa. E o diabo? O diabo dá um estoque. Apesar de tudo isso, ele teve depois um outro cancelamento. No mês de julho de 2020, veio à tona aí nas redes sociais, por conta de um perfil que era, aparentemente, um amigo dele, um trecho de uma conversa muito estarecedora. Ele estava afirmando que recebeu algumas imagens de uma mulher que tinha uma filha. uma filha de seis anos. E ele acaba ali assumindo que ficou, sabe, muito animado com as imagens da criança. Hoje, quando você vai procurar no pornô, qual é a sua busca no X-Videos? Não vou falar, não vou falar. A fala? Cara, é isso que eu procurava no X-Videos. Eu estou sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a ver agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim. Mano, é muito pesado, né? Antes de ontem, eu fui com o senhor de racismo, né? Agora, eu vou ser um pedófilo, porque... É meio que eu devo ter, né? Um braço disso. Porque eu olhei numa menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, me foi lá e me deixou... Me deixou... Não, eu já falei com o meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que o seu esposo é de Twitter. Na verdade, ali, principalmente, já todo mundo já me odeia. Então, isso vai ser usado contra mim de todas as... Pausa aí, agora eu vou ler aqui pra vocês, já começa a estar escrita. Vamos lá. Cara, se isso é internet, você precisa muito de posicionar. Tem muito problema ali na situação, muito mesmo. Você tem que cooperar com toda e qualquer solicitação, mesmo que seja para a escola dessa criança. Não é se matar. E você sabe muito bem que tem que assumir a responsabilidade por isso. O problema ali é gigantesco e você sabe que é a maior... Que é exposure em os cará. Mas não tem como te defender se você não assumir essas coisas. Eu não tenho que ser isso. Aí ele disse. Mas é exatamente bem. Aconteceu exatamente o que foi colocado aí. Acabou pra mim. Aí o outro responde. A ambulância dela tem mandado as fotos inteiramente, A impressão ali é que isso é uma coisa recorrente. Não acabou, mas vai ter consequências. Aí ele respondeu, supostamente respondeu, recorrente. Aí o rapaz. Caralho, ela te mandava a foto da criança de maneira recorrente? Pensei, isso é sinistro, cara. Avisa quando o seu amigo chegar aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Depois desse cancelamento que ele teve em 2022, Ele teve um hiato nas suas redes sociais. Porém, em total deboche, ele fez o seguinte vídeo. Alô? É do tapete turco? Então, eu queria cancelar aqueles pedidos que eu fiz, Porque estourou meu cartão. Não bastando esse deboche e o cancelamento que ele teve, Em seguida, ele decidiu fazer mais um outro deboche, Voltado aí a esse assunto muito polêmico. Gabriela Edma pergunta, PC, que sabor de pizza você gosta? Eu gosto de pizza sabor criança. Algumas pessoas estão defendendo ele, Falando que foi arquivado aí o processo, Porque a acusação de pedofilia que vinha contra ele, Era algo fraudulento. Porém, o Ederlan, que trabalha lá no En-Off, Fez questão de mostrar aí um documento um tanto impressionante. Olha só o que ele diz na sua postagem. Muita gente espalhando fake news falando que o PC Siqueira Foi inocentado pela polícia. Isso é mentira. Até hoje ele estava sendo investigado por pedofilia. A última decisão do processo foi a justiça pedindo a Apple Para ter acesso a três aparelhos do youtuber que não conseguiram. Apesar de tudo, nós vimos aí que a Globo tentou dar uma passada de pano pro lado dele. E outro assunto aqui em São Paulo, Influenciador digital, Paulo César Goulart Siqueira, O PC Siqueira, foi encontrado morto Nessa quarta-feira no apartamento dele, no centro de São Paulo. O PC Siqueira foi um dos primeiros influenciadores da internet brasileira E com sucesso nas redes, chegou a apresentar programas na TV aberta. A polícia registrou o caso como suicídio. Ele tinha 37 anos. Rodrigo. Obrigado, Ana. Recentemente já havia uma tentativa também, né? É, citou meio que por cima o caso. Vimos também umas outras emissoras tocando no assunto, inclusive, da Jéssica. Só que sem trazer culpas para quem realmente deva ser punido, que é no caso a Choquei, mas pedindo com essa oportunidade que a PL da censura viesse ser aplicada. Inclusive, tem até deputados do PT fazendo questão de que a censura seja aplicada em todos nós, porque o PC Siqueira é uma pobre vítima da sociedade. Ele fez tudo isso, mas coitado dele, né? Ele está certo e quem discorda dele está errado. Para vocês terem noção de como a coisa está tão tensa, todo mundo sabe que ele fazia alguns programas. Entre eles, um que ficou muito famoso foi Ilha de Barbados, que ele tinha junto ali na sua bancada, a companhia de Rafinha Bastos e também de Cauê Moura. Tem um vídeo aí do Cauê Moura que está viralizando, ganhando uma proporção gigantesca agora, porque, assim, apesar de ele ter excluído as suas redes sociais, ele não tem mais o seu Twitter, olha só o que ele disse em podcast. No momento que isso aconteceu, eu conversei com ele no dia que aconteceu. Depois eu nunca mais. Ele mandou várias mensagens, nunca nem abri, mano. E aí eu fico pensando... O Rafinha ainda prestou uma solidariedade. E até certo ponto, ele também não conversa com ele há meses. Mas o Rafinha, que era pai e estava mais revoltado, esteve mais lá do que eu. Eu estava lidando com esse piripaque, mano. Na moral, eu desliguei, mano. Desliguei de um jeito que até hoje não me bate um grande remorso, mas eu não sei como vai ser ao longo do tempo, se isso vai voltar para me atormentar. Porque eu nunca abri uma DM. Até hoje, uma série de não lidas lá. Nunca cliquei, mano. Enfim, família, eu não tenho nenhum apreço por esta pessoa. Não vou aqui mentir falando que eu gostava dele, porque nunca gostei desse camarada e via que ele era alguém que fazia questão de sempre debochar da fé cristã e perseguir os cristãos. Não sou a favor do que aconteceu com ele. Não desejo a morte para seu ninguém, nem o mal. Porém, sabemos que tem muita coisa aí que ele acabou procurando. Para quem não sabe, no mês de março do ano passado, ele tentou fazer uma besteira aí. Inclusive, fez questão de registrar um momento e colocou nas suas redes sociais uma briga que ele teve com a sua namorada. ameaçando a minha vida, certo? E ela está dentro da minha casa e ela não quer sair, certo? Agora você tem coragem de falar? Olha só, eu não quero ser de costas. Agora você tem coragem de falar? É o barraco, mano. É o barraco. Ela destruiu todos os meus documentos, picotou tudo, saiu fora, tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Está gravado, está gravado. E aí? Você vai ameaçar a minha vida de novo? Tentou convencer que eu sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem, tá bom? E eu vou falar tudo mesmo, cara. Agora vem aqui apenas uma indagação. Perceberam que ele falou que a namorada dele, além de rasgar os documentos, questionava se ele tinha alguma doença mental? Particularmente, eu acredito que esse camarada não era muito certo do juízo. E lógico, as escolhas que ele fez e a conduta dele era algo que ele deveria ter pago na cadeia. Quem sabe se ele tivesse sido preso na época que ele estava afirmando palavras dele, que tinha visto, tinha o material de uma criança, vocês sabem em qual situação, quem sabe agora ele não estaria vivo. A culpa não é minha e nem sua que não concordamos com ele. A culpa é das autoridades que não jogaram ele na cadeia na época que tinha o flagrante. Enfim, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente o carinho e a atenção de todos pelo baixinho. E se você está precisando de uma renda extra, o link está no comentário fixado. Forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui!